Temos os partilhadores da Sufim a seguir com o Márcio Costa Canelas, Pedro Rebelo Lagoa, Nelson Fernandes Balga e Itiágras em Canelas. A frente o Nelson Fernandes no Balga, seguindo o Márcio Costa no Arsenal de Canelas, agora vem o Pedro de Abelo para tentar vir para a primeira posição. Márcio Costa do Canelas, vamos ver aqui a chegada e aí está Márcio Costa do Arsenal.